Voltando aqui, gente, pra minha rotina na cozinha Vocês estavam com saudade, né, gente? Vou confessar uma coisa pra vocês Até eu tava com saudade Quem me acompanha aqui sabe que eu amo cozinhar Amo estar aqui na cozinha O meu cômodo preferido da casa é a cozinha, entendeu? Vocês sabem que eu fiz tudo do meu jeitinho Que eu amo E já tava com saudade, gente Preparar uma cozinha pros meus pequenos Fiz ali um repouso, gente, de 25 dias Olha só que recorde, hein? Só que assim, vou voltar agora aqui dos meus afazeres Minha sogra foi embora hoje Só coisas leves, tá, gente? Não se preocupem que eu vou fazer só o que tá no meu alcance Só no meu limite mesmo Aqui na cozinha, por exemplo, ó Tudo coisinha leve, nada de esforço Cansei, dou uma sentada Fazendo tudo no meu limite, assim, sabe? Mas eu tô bem feliz, gente Sem contar que eu já fico feliz de conseguir fazer as coisas, sabe? Conseguir, principalmente pras crianças, né? Olha quem tá dando papazinho, gente Papá! Papá! Que delícia! E outra coisa Hoje vamos fazer um pouquinho diferente A gente vai dar a comidinha primeiro Pra depois eles tomarem banho Porque eles acabavam Tavam tomando banho muito cedo Acabavam se sujando E agora a gente tá tentando entrar na rotina de novo A rotina que a gente tinha, né? E Papai dá na boquinha, gente Justamente pra evitar sujeira Porque se for pra esses dois aqui comer sozinho Vira uma confusão Vira uma sujeira E aí como agora a rotina tá corrida Estamos entrando na rotina de novo Depois chegar, limpar toda a casa Pra não ter como limpar A gente vai almoçar depois também A gente vai fazer escola A gente vai fazer escola A gente vai fazer duas horas Duas horas Cheguei em casa quase agora, família Pensa num dia correria Oi? A gente acabou de buscar as crianças na escola ali Era mais ou menos umas seis e pouquinho Chegamos em casa agora Hoje eu nem consegui aparecer aqui Com tanta coisa que a gente teve que fazer, sabe? Hoje foi muito difícil Principalmente na parte da manhã A gente voltar ali à nossa rotina E tentar voltar à rotina Mas daquele jeito Sem eu ter que fazer esforço Foi muito difícil Não tá entendendo Mas deu certo, graças a Deus Mais um dia vencido E hoje a gente foi no mercado A gente foi em banco A gente foi em um monte de lugar Consegui fazer muita coisa E amanhã vai ter vídeo pra vocês Toda essa loucura que eu tô te contando aqui Eu gravei um vlog, entendeu? Ali a parte do almoço A parte do mercado Eu voltei Tava olhando o livro direto de vocês E eu vi algumas pessoas perguntando Sobre essa questão Das crianças comerem sozinhas ou não Tem duas situações, gente Primeira situação O que a gente tá passando agora Que não tá sendo fácil, né? Até ontem a gente tinha uma ajuda Que tava sendo muito importante Eu já falei pra vocês várias vezes Minha sobra tá me ajudando muito Então a gente tava conseguindo Manter uma rotina bem legal Agora, tudo que a minha sobra fazia Ajudando a gente Acabou sobrecarregando no Reginaldo, né, gente? Ficou tudo pra ele fazer Mesmo eu fazendo uma comida Eu colocando uma comida no prato Mesmo assim O que for de pesado Ficou pra ele Então sim, gente Tá difícil Não tá sendo fácil E no meu direct hoje Eu coloquei aqui o print De uma pergunta bonita, né? Mas teve muita gente Como se fosse criticando a gente Por as crianças não comerem sozinhas Só que eu até comentei No próprio store, gente Que quando eles comem sozinhas Eles fazem uma sujeira muito grande Vira uma sujeira Vira uma lambança E se a gente tá com pressa E se a gente já tá ocupado Com outras coisas A gente tenta evitar E eu não vejo problema nenhum A gente dar comida pra eles Entendeu? Eu tô sumindo a situação Pra quem acha Tipo Ai, mas por que Que essa criança não come sozinha? Pra quem acha que isso é demais Só pra continuar o que eu tava falando Quando a gente tem tempo Quando é um sábado Quando é um domingo Quando era um dia normal Que eu não estava assim No pós-operatório Eles comem sozinhos sim Só que se eu tiver atrasada Se eu tiver ocupada Se o Reginaldo já tá ocupado Com outra coisa Se o Reginaldo acabou de limpar o chão Como era o caso de hoje Ele acabou de limpar o chão Porque eu não tô limpando Eu não tô fazendo E aí eu ia deixar assim Fazer uma lambança Sendo que depois da escola A gente saiu A gente foi pra banco A gente foi resolver outras coisas Vocês tão entendendo? É uma loucura Que não é por um simples Ah, vou deixar ela comer sozinha E vai sujar Quando dá Dá Quando não dá Não deu, gente Infelizmente Não é tudo nessa vida Que a gente consegue fazer A gente não somos perfeitos É, não somos perfeitos A gente já consegue Tudo que a gente tenta Fala As pessoas Essas pessoas Que tá falando Que você é perfeita Parabéns pra você Que Deus te abençoe A gente quer saber de uma coisa Na realidade mesmo Eu parei aqui agora Pra dar uma olhada No direct de novo Depois do que eu falei E infelizmente Assim, gente A gente é influenciadora A gente tá aqui na internet E tem um milhão de pessoas ali assistindo E são um milhão de opiniões diferentes Não vai adiantar nada Que eu vim falar aqui Vai mudar a opinião Daquela pessoa que falou Que achou que tava errada Da opinião da boca do meu filho Então não vai mudar Então acho que nem Não sei nem por que Que a gente vem se justificar, né? Eu acho que realmente na vida Cada um tem a sua vida Cada um faz o que acha que tá certo Cada um vive do seu jeito Cada um vive feliz Cada um tenta ser feliz Tenta fazer o seu melhor Cada mãe tenta fazer o seu melhor Cada mãe tenta passar o melhor Do amor pro seu filho Ou da sua dedicação Tenta dar uma comida no horário Tenta fazer uma comida saudável Tenta, sabe? Dar o banho na criança Na hora certa Ou não Ou naquele dia Não deu tempo de fazer isso Naquele dia A mãe não conseguiu fazer isso E isso é normal Isso é ser humano Entendeu? A vida é assim Então não vai adiantar Ficar aqui me justificando É isso Com certeza A família a gente pagou ela sim A gente pagou um bom dinheiro Pra ela porque ela merece Tudo que ela fez aqui Pra ajudar a gente Então ela merece sim Deixou lá a casa dela As coisas dela Pra vir me ajudar E todas as vezes Que ela vem ajudar a gente A gente paga ela sim, tá? Não precisei tirar os pontos Da abdominoplastia Pelo que eu entendi Assim, eles caem sozinhos E também o material Do fio, né? Que eles costuram Parece que chama Fio absorvível Que não faz mal pro corpo